Olá galera, hoje eu estou aqui e vamos lá nesse live aqui no canal e hoje a gente vai ficar nesse live aqui no canal vai chegar de novo né vai chegar por mim e acho que vamos lá no canal eu vou ficar ficando um pouquinho aqui eu sei que eu vou ficar falando aqui entre as coisas então vamos lá no canal eu vou sair daquela caverna e ainda não é de vocês e eu vou falar em nós para atacar vamos lá chacoalé eu vou ir com a minha febola eu vou sair daqui ae 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 dais só uma galha vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamo, vamo 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 vai, vai, vai vamo vamo Vamos lá, vamos lá, vamos lá as que mostrando as coisas as a though e E vamos embora Meu Deus, que bocão caramba Que bocão é Obrigado caramba Obrigado mais ainda Vou pegar a segunda Ação 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 Olha Meu Deus Amei você Que da uma hora Ele quer comer Deixa eu fazer isso Ação Vamos lá Ele quer comer Ele quer comer Eu vou empurrar ele na esquerda O cara que conseguiu Ação 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 Ele pegou Eu vou pedir Eu quero ir Como você vai Com a palma Então Ele quer comer Ação 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 Basta Ok Ah, Tanto nem o velho do velho Se não me derromou. Tanto na frente... Ia que eu derronar no forth... Não a frente... Depois da frente... Agora... Tenta! Oxe galinha, que galinha aqui Olha o cara da galinha não Galinha Tem a 4 Cadê ela? Essa aqui está fugando Ai gente, agora só falta esse do slime para eu conseguir, né? Qual é? Deixa eu pegar esse aqui E vai Hum, uma rocha Vai para lá Vai para cá Vamos lá Pula Ah Espera, deixa eu devolver Está aqui Deixa eu devolver Devolver Vamos lá Aqui Não encontra galinha Aqui não encontra galinha Qual é? Qual é? Qual é? Aqui que não coloca galinha Aqui que não coloca galinha Estão ficando Mas Aqui Estão ficando Ah Vamos lá E aí É É É O Vai dar É É É É Não vai dar E vai dar um pouquinho mais grande. Tudo está às 16h, às 18h. Esse dia foi mais. Eu estou bem. Tanto que está. Trinta. Abaixou. Meu Deus do céu, senhora. Que vale muito, 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 muito. Essa coisa também vale. É só quando eu vou ficar dois, três, três, quatro. Não os mesmo? Ah é! Pegar os amarelos da cor. Relaxa. Olha. Perdoe Assim chegando o terceiro indivíduo Um avô A ai Fica Não se aquece 3 3 Vamos lá Vamos lá pegar o slime Acho que é isso, eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu acho que é isso Eu tô no galo O meu cara É isso Eu sou só Ele não tem nada Ah Eu não sei não Ele não tem nada Ele tem nada Ele não tem nada Eu ele Eu não nao eu vou levar só fechada que ela pode só fechada eu preciso de machado eu não sei não achei só um morango ah não, só galinha que ele pode esqueci eu preciso de galinha agora eu quero agora eu quero eu quero galinha eu quero galinha eu quero galinha ai eu quero galinha eu quero galinha galinha eu quero 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 galinha Eu não sei se eu não calei, não vai ficar, não é bom você, eu não sei se eu não calei, não sou preguiçoso. Mas apenas resultou reven 30 aolevado por pouco tempo, então vem de volta e não sai sem graças, mas juntas centenas em perturção, adorme o meu chão, não vai ficar, não fica, não isso! eu vou pegar a galinha aqui cadê? eu vou pegar a galinha aqui eu vou pegar a galinha aqui oh que fofo vamos lá prop 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 ai será que deviaền a meba de barco diminuir porque ehhhh isso que eu tava pegando eu tô vendo Tem de foi nada Mais ou menos? Abaixou mais ou menos Tem um ponto de tirar Que é isso que é Tô sofrendo mesmo É isso mesmo Eu não vou fazer mesmo aqui Ah é, vou dar um Não tá aqui, nem foi lindo Tem um outro Não tem um... Não dá pra ele É um conceito Não tem uma assa Não tem uma assa Não tem um conceito Não tem uma assa É um conceito Vá, vá é é é é é é é é agora não é 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 um gato de um estilo? Olha a gente! Não! Eu quero ir embora! Galo! Eu vou pegar essas duas galinhas! Vai! O que? O que? É um galo! Meu Deus do céu! Não precisa voltar lá de novo! Eu falei que eu vou comer só 10! Eu preciso que ele vai comer mais 10! Ele vai comer mais 10! Esse gato é melhor! De vez! Será que ele vai comer mais 10? Ele vai comer mais 10! Não! Ai meu Deus! Não! Vai mais que a galinha! Porque ele é mais raro! E também para fazer princípio! Então! Agora eu vou fazer! O que? O que? O que? O que? O que? O que? É um galinha! O que? 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 Manobras de cara Manobras de cara Vamos lá escolher, finalmente eu me ver, esse gato foi escudido, tomara que ele vai Eu vou pegar esse gato, não vai ganhar, eu vou pegar esse gato Ai papá, eu vou pegar esse gato Rai, eu vou pegar esse gato, eu vou pegar esse gato só vai vir no olho só vai vir no olho só vai vir no olho só não leva eu acho que é vai falar vai falar eu não quero ouvir pra chamunha o gente a gente não foi fez de louca é caraca, é brincadeira e eu não achava eu não me engano eu não me engano eu vou para, eu não sei eu não tenho eu não sei agora vamos ver agora vamos eu não vou eu não tenho medo eu não eu não eu não eu não estou de fato de viver É, vamos lá. É, gente, eu não consegui pegar outra espécie, a espécie do meu. Ah, gente, eu não consegui abrir a porta. É, gente, eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Tá bom, eu vou ajudar vocês. E vocês tem a paz. Hoje, a bacana mais? Deixa eu dormir aqui. Não, não. É isso que eu não sabia. Está no mundo. Deixa eu dormir. Deixa eu dormir. Como que mexe? Eu quero morar. Claro. Eu não quero gastar dinheiro. E digo, dormir aqui. Já eu não to dormir. E agora eu não vou ver a missão. Nossa, eu quero. Estão tudo bem. E eu não, eu não quero. Não, não quero mais. Não quero. Não, eu vou dormir de novo. Não quero. Eu só quero essas coisas de slime. Ai, ai, ai. Ela vai, ela vai, ela vai. Eu não tenho de fogo. Eu não tenho. Eu não pegue. Eu não pegue. Eu não pegue. Eu peço em um baratone. Eu não pegue. Não é que eu consigo fazer, né? Pronto. 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 Olha o que eu tenho agora. O que? E a de baixo é bem melhor. Eu não consegui falar de mel. Mas eu não tenho. E aqui. Posso fazer um novo. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Aprendendo. Eu já tenho. Eu também já tenho. Eu também tenho. Aprendendo até agora. Eu sou do jato. O que? Compre isso aqui. Isso aqui. Pra fazer um drone. Um pouquinho de piscina. Pra fazer um drone aqui. Meu mel. Não sei a quanta coisa. Um saco de mel. Um. Dois. Um. Acho que isso aqui. Eu não vou conseguir nada. É. Pulsou dois. Não sabe. Eu também nem tenho aqui. Esse idioma. Eu não fiz. Terça de bacete. Eu não fiz nada. E esse aqui. Aprendendo. Eu não falei. Esse aqui. Não entendi ainda. E esse também. Eu não entendi. É. Mas. O importante. Deixa eu conseguir. Pra fazer coisa. A gente também. Pra gostar do vídeo. Deixe like. Pelo canal. Tchauzinho. Mas antes. Pra acabar com esse vídeo. Vamos dar uma festa. Feta. 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 wall wall lleandra. Feta. 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 Estou venidas. Fascinando. Qualcansar. Belezar. Aqui.